O carro de uma relíquia? Pode crer, se ele quiser comprar esse carro aqui, fala pra ele que eu vendo por R$19.700. R$19.700? Exatamente, em 7x. Beleza, mas tá mexido? Sim, sim, tá mexido, já tá tudo equipadão, tá ligado? Mas fala aí que é em 7x, tá? Então, se ele quiser pagar a vista, faça um desconto, uns R$50.000 pra ele. Beleza, beleza, vou passar pra ele. Demorou então, irmão. Beleza, valeu, Joe. A ideia do cara falando com o avô dele, gosta desse tipo de carro. O cara mentirou agora, né, mano? Só que vocês não viram na hora que ele falou que eu comecei a gravar. Depois. Então, começando mais um vídeozinho com vocês. Estamos aqui no nosso carro. A gente pintou no último vídeo, né? Pintamos de verdinho. Tá bonito, mano. Do jeito que eu tô pensando, ele vai ficar bonito ainda. Hoje a gente vai ter que fazer um trampo, por quê? Eu nem sei quanto dinheiro que eu tenho, cara. Se minha voz estiver diferente, é porque eu tô meio passando mal. E mesmo assim, eu tô gravando aqui, né? Pra não faltar vídeo. Falta gravar, para essa semana, só esse vídeo. E o de sexta, desse também. Desse IRP. O resto já tá tudo pronto. Então, vambora aqui. O que que eu tenho que fazer? Ah, é. No início, gente, é bom deixar logo, bem claro. Se inscreve no canal. Já deixa o like. Vamos se inscrever por quê? A gente já tá quase chegando a 90k, mano. 90k de inscritos. Então, já se inscreve. Clica no sininho, se você não clicou ainda. Dá uma olhada, vê se o sininho tá ativado. Porque sempre você vai receber os vídeos, demorou? Eu nunca falo isso no início do vídeo, né? Mas, só dessa vez aí. Ative o sininho. É, nossa? Então, vambora ali. Deixa eu dar uma passada rapidão aqui. Eu fui burro, hein? Passei na agência de emprego ali. E não fui lá. Hoje eu não vou fazer trampo de caminhão, não. É o caminhão pra depois. Deixa eu só encostar aqui rapidão, mano. Calma aí. Vou olhando o cifrão. Caixa 24 horas. Tá de boa. Pode ser aqui mesmo. Informações. Cadê? A gente tá com 5.989. Tá, a gente tá com 5.989. Temos quantas multas para pagar? Que eu esqueci. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que a gente tá com algumas multinhas pra poder pagar. Cadê? Uhum. Ouro. Nota fiscal. Multa. 3 multa. A gente tem 3 multa. Cada multa é 1.000 pila, mano. 1.000 pila cada multa. Tô pensando em pagar essa multa. Pagar pelo menos uma, tá ligado? Pra gente quitar logo uma. E a gente vai lá e vai pegar alguns minerinhos, mano. Ou a gente vai fazer outra coisa. Vou ter que dar uma olhada ali. Deixa eu encostar o carro ali do outro lado. Antes que venha o guincho aqui e leve meu carro. Tem espaço ali. Nossa, esse carro tá ficando bonito demais, mano. Não vai falar que não, mas. Você vai vendo como é que ele vai ficar ainda. Vocês vão ver. Vocês vão ver, mano. Vocês podem estar falando assim. Ah, verde é pai. Não sei o que. Esse carro vai ficar top depois, mano. Aí, vocês querem que eu pegue isso aí, ó. Ferrari. Olha só. Ferrarizinha é coisa de lixo, mano. Não vai ganhar nunca desse carro aqui meu na reta. Aí, mano. Deixa eu dar um papo aí, mano. Cara assim, quando tem carrão. Você pode dizer, a gente pode crer. Caralho. Me deixou de cara, mano. Caralho, mano. Me deixou de cara mesmo, né, velho. Vamos ter que dar uma bicuda nessa moto dele, hein, mano. Rapaz. A moto dele caiu, né. A moto dele caiu no chão, porra. A moto dele caiu no chão. Caiu no chão, coitado. A moto do cara caiu no chão ali, mano. Eu disse que era a polícia, mano. O cara caguinha aqui agora, velho. Nossa, mano. Tá louco, velho. O que é isso? Deixa eu vir aqui pagar a multa. Ih, eu tenho que estar com o dinheiro na mão, mano. Vou deixar quieto. O que é isso aqui? É, rapaz. Tá bem forte essa mina aqui, hein. Não é por nada não. Malhou pra cara, hein. Aí, mina. Onde é que você malhou assim, velho? Tá bombado, hein. Caralho. Nem avisa, velho. O bichinho tá bombado ali, velho. Deixa eu falar com ele. Ele já era. Já vazou, já. Eu botei. Tá caído no chão. Eu ia meter um nele. Cara, eu não vou pagar multa nenhuma, não, velho. Eu não consegui pagar multa ali, não. Vambora. Eu ia pagar multa, mas não deu. Vou soltar o pé aqui. Pronto, velho. Peguei. Peguei o trampo aqui de minerador. Depois, o que eu quero fazer? É, porque eu tenho que ir lá pegar uma graninha, mano. Senão, a gente não vai conseguir, não, velho. Tem que ser minerador, porque aí a gente vai estar com a grana boa. Porque eu tô querendo fazer o quê? No próximo mexida do carro, eu quero mudar a calota desse carro, tá ligado? Mudar a calotinha. E mudar a cor dos vidros, mano. Então, já vai dar uma cara, outra cara pra esse carro, mano. Vocês vão ver que ela vai ficar top, mano. Então, eu vou meter um trampo aqui. A gente tem que fazer o quê agora? O que que a gente... O que que eu peguei lá? Peguei a mina, né, tio? Oh, mina. Minha, 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 noite. O que que eu tenho que fazer aqui também, antes? Ih, rapaz. Deixa eu tirar o carro aqui do meio da rua, que senão vai dar ruim, né? Deixa eu botar aqui as paradinhas aqui no porta-malas. Deixa eu botar um diamante. Demorou. Quatro ferro. Dois ouro. Demorou, demorou. Eu consegui aqui. Antes disso, eu vou passar no hospital, porque olha ali, mano. Não sei o que aconteceu comigo, não, velho. Mas... Não aconteceu nada, tá ligado? Eu não lembro de ter sofrido algum dano que tenha acontecido isso aqui, tá ligado? Eu não erro ali, velho. Sai, tio. Sai, tio. Ué, você que tá vindo pra cima do carro, irmão. Parece que é idiota. Cara, eu tô com um problema aqui, ó. Que eu acendo, ó. Os farol tão todos acesos, ó. Mas é como se tivesse apagado, ó. Não mostra aqui na minha frente. Negócio doido, velho. Vambora. Vambora ali no hospital. Tem que ali passar um metiolate. Tem que ver se eu tô com alguma doença, porque sei lá, mano. Estou me sentindo um pouquinho mal. Cheguei aqui no hospitalzinho. Tranquilamente. Deixar meu carro aberto. É impossível que alguém vai tentar roubar meu carro aqui no hospital, né, mano? Aqui no hospital eu não preciso falar com ninguém, porque eu já tenho um plano do Unimed, né? Pelo menos eu acho. Acho que eu não usei plano do Unimed aqui, não. Eu tenho um plano, ó. Na última vez eu tinha que vir aqui. Mas agora mudou. Onde é que eu tenho que ir? Opa, é aqui mesmo, ó. Não sei qual o sentido, mas tá aqui, cara. É aqui, ó. Painel de atendimento. Estou sendo medicado. A gente tem que dar aquela esperada, tá ligado? Eu tô aqui deitado em cima dessa cama, ó. Deixa eu botar a primeira pessoa. Ó, tô aqui na cama deitado, mano. Só que eu tô tomando a medicação. Provavelmente eu vou tomar a Bezetacil. Aí é osso, mano. Saí ali da cama ali, ó. Tô meio drogado ainda do medicamento. Eu vou esperar o efeito passar, tá ligado? Vou ficar aqui do lado de fora, pegar um arzinho. Porque senão vai ficar ruim, mano. Deixa eu ficar aqui esperando. Vai o efeito passar. Tá, doutor. Ele chegou, mano. Aí, passou o efeito, mano. Vambora, vambora, hein. Estamos liberados. Agora o remédiozinho deu certo. Agora a gente tá tranquilex. Tranquilex. Já passou toda aquela dor que tinha no corpo. Eu não sei o que tinha acontecido, mas eu estava com a dor no corpo. Então, vambora. Vambora lá pro local. Como vocês sabem, o vídeo, como eu avisei, né? Esses vídeos podem ficar grandes ou pequenos, tá ligado? Tipo, 10 minutos, 15. Porque a média é 20, 25. Então, o objetivo aqui é a gente arrecadar uma graninha nesse vídeo. Aí, no próximo, que é o de sexta-feira, eu vou estar tentando dar uma equipada nesse carro, mano. Tipo, pra terminar igual eu falei lá atrás. Então, vambora, hein. Vambora pro local. Tá escuro aqui o caminho. Provavelmente vai ter gente lá também, já pegando o minériozinho também, que eu tô ligado. Então, vambora lá pro destino. Beleza, beleza. Aí, tá tranquilo, né, mano? Tá merda, cara. Eu vou ter que levar o carro agora pra dar uma consertada ali do lado. Vai se ferrar, mano. Cheguemos, cheguemos no local. Está muito escuro, pra mim, pra vocês, deve estar um pouco melhor. Mas eu não tô enxergando é nada. Aqui dentro, então, pior ainda, cara. Caramba. Só consegui não ver por causa de umas luzinhas que tem aqui no meio do caminho, velho. Senão, já era, ó. Eu já tô quase que não tô enxergando. Vambora ali pegar umas minériuzinhas, velho. Vamos aqui pegar o minério. O minério legal. Se vier só um minério, você vai chupar o meu... A primeira remessa já está pronta. Vamos voltar para correndo. Vamos correr. Vamos correr. Sabe por quê? Por quê? Vamos correr. Vamos correr pra poder guardar os minérios da careta do carro. Cara, eu ensinei o que eu tô falando, mano. Opa, já tá ficando dia. 4h44 da manhã. Está ficando dia. Aleluia. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Voltando aqui. Consegui colocar 20 ali no carro. E uma coisa que ninguém falou, né, mano? Não sei se falaram lá no último vídeo. Mas eu esqueci de entregar a nota fiscal lá na hora do caminhão. Eu tô com ela aqui no inventário ainda. Então depois a gente tem que ir lá e entregar a nota fiscal pra poder ganhar o XP, tá ligado? A gente vai fazer hoje ainda essa parada, mano. Vou entregar. Porque se não, vai que eu esqueça e do nada some essa porcaria aí, mano. Então vambora. Vamos pegar mais um pouquinho aqui. E aí a gente vai ganhar uma grana, mano. Aí sim. A gente vai poder... Até aquela mexidinha mais no carro. Aí depois que a gente conseguir mexer um pouco mais no carro, o que a gente vai fazer, mano? Eu não sei ainda. Mas eu tô com os planos, tá ligado? Eu tô com os planos. Aê, terminei. Eu terminei. Vamos lá. Tem que fazer as contagens. Vamos ficar ali fora ali. Que aqui tá meio escuro, né? Vamos fazer a contagem. Porque vocês sabem que tem que vender 5 em 5, né? E processar, quer dizer, também, né? Então, se eu tiver a mais aqui, eu vou ter que, né, eliminá-lo. Então vamos fazer uma checagem ali, ali fora. 28 minérios. Então vamos jogar 3 fora. Porque ele só faz em 5 em 5. Então vamos embora, hein? Agora estamos prontinhos. Só agora, dado aquela processada marota, como vocês sabem, né? Eu tranquei o carro. Agora sim. Vamos pro nosso local. Vamos pro nosso local. Nossa, eu tô querendo pegar logo uns 10K, mano. Se a gente pegar uns 10... Deixa eu pegar mais 5 agora. A gente vai ficar com 10 mil. Aí vai dar pra dar uma mexida boa nesse carro. Tem um arranhão ali. Vou ter que mandar refazer esse carro, hein? Pintura tava top, mano. Chegamos no local. Falei que é tudo rápido. É tudo rápido, mano. Se você pescar o olho, tio, chega no local, tio, ó. Vambora, hein? Vambora logo pra processar ali. Acabei de ver uma motinha saindo ali de trás. Então eu vou dar mole pra cojáquisito aqui, não, tio. 7 prata, 5 ouro, 6 ouro, 10 prata e inventário cheio. Caralho. Deixa eu ver aqui. Joguei o ferro fora, porque o ferro aqui vale menos. A gente vai ver aqui quanto que vai ficar esse. 7 ouro. Aí, trocando o ferro pelo ouro, filho. Matemática limpa aqui agora. Já estamos com a grana boa. Agora vai ser o seguinte. Como é que eu vou pegar esses aqui que estão aqui dentro, mano? Que eu não vou ter espaço, não. Deixa eu ver uma coisa aqui. É. A gente vai ter que ir trocando aqui. Deixa eu fazer essa trocação aqui, ó. Tem que ir colocando no porta-mala e pegando na minha mão. Fazendo essas trocas. Vamos ver aqui. Demorou, demorou. Consegui separar aqui, tranquilamente. Vamos embora aqui de novo, então. Dá aquela mais uma processada. Estou achando que a gente vai ganhar uma grana, hein, mano. A gente está pegando bastante ouro. Xe, 10 prata, velho. Porra aí, me quebra, mano. 10 prata até fedeu, mano. Você é doido, mano. Calma aí. Que isso? 10 prata não, bicho. O que eu vou ter que fazer aqui? Calma aí. Olha, foi do máximo para o máximo, filho. 10 prata quebrou pra caralho, velho. O que eu tenho aqui que eu posso, tipo... Nossa, mano. Vou ter que jogar umas 5 pratinhas fora, mano. Prata quebra, velho. Nossa, pegou 6 ferros. Não adiantou em nada, velho. 7 diamante. 6 prata. Tá bom, tá bom. Tá bom. Não tá ruim, não. Não tá bom, mas também não tá ruim, tá ligado? Tá mais ou menos de bom, velho. Então, vambora. Vambora lá vender esse negócio. Agora é só vender, mano. Eu torci para não ter nenhum desgramado lá esperando, tá ligado? Porque os caras estão roubando com força, mano. Os caras estão roubando com força, tio. Então, eu tenho que ficar esperto. Vambora pra cidade. Vambora pra cidade. Vamos dar aquela piscada de olho e aparecer logo na joalheria, mano. Aí vocês devem estar se perguntando. O que aconteceu? O seu carro está desse jeito, irmão. O que aconteceu? O que aconteceu? Então, vocês estão vendo aí agora o que aconteceu. Tá vendo aí? Que merda. Alta velocidade, irmão. Olha a merda que eu fiz com o carro, velho. Deu PT no carro. Não anda mais. Vou ter que chamar o mecânico pra vir aqui. Vou ter que usar o dinheiro e... Meu Deus do céu. Eu não vou falar nada, mano. Ah, ô desgrama, velho. O mecânico está a caminho, mano. Vamos aproveitar e vender isso aqui. Provavelmente vai ser isso que eu vou ter que gastar tudo no carro, mano. Que desgrama, cara. Uau, tá fazendo tudo certinho. Mano, eu vou entregar. Os caras batem no meu carro. Acho que o cara bateu no meu carro, velho. Nem lembro. Acho que o cara bateu no meu carro, velho. Bom, pelo menos a gente pegou bastante minério lá. Acho que vai dar pra pagar ali. O conserto do carro. Bom que a gente já faz logo um orçamento também. Vamos ver, vamos ver. Bom, já consegui 3 mil aqui. Já vai dar pra dar um adianto, né? Deixa eu fechar esse carro. Porque se o mecânico chegar aí, ele vai tentar querer levar o carro, né, mano? Calma aí, né, mecânico. Deixa eu ver se o mecânico que está chegando aqui, estou vendo o carro. É ele mesmo, ó, vai levar. Caramba, hein. Eu vou falar pra ele esperar um pouquinho ali pra me poder vender, tá ligado? Vou ter que ir empurrando o carro ainda daqui a pouco. Ele está chegando aí, vamos ver. Opa, e aí? E aí, irmão, tranquilo? Então, rapaz. O senhor conhece ou eu não conheço? Não sei. Foi o senhor que mexeu no meu carro? Levei na oficina lá, mano. Não sei se foi você. Qual foi o seu nome? Tonhão. Ah, não. O senhor eu conheço há de mais tempo. Ah, sim. O senhor eu conheço, a avó. Não, o senhor eu conheço há uns dias. É de uns dias atrás que eu estou lembrado. Então, o negócio é o seguinte, mano. Tá aí, deu PT, mano, o carro. Motor está saindo fumaça. Que isso? Calma aí, mano. Você nem viu o motor ainda. Vou trocar não, mano. É só a fumacinha. Abre aí, não. Eu não. Você que falou que deu PT, velho. Não, não. Deu PT, mas tipo, não o motor não. Calma aí, mano. Caralho, mano. Se tiver que apagar motor, vai pra cá do caramba, velho. Tem rude, não. Só deu motor. Puta, que parou fumacê. E aí, o que você acha que é isso aí, irmão? Pelo que eu estou vendo aqui, foi uma falta de água que resultou aí. Falta de água? Falta de água no motor aí. É, tem que colocar água. Ah, a última vez eu levei no mecânico. Eu não sei se ele fez isso. Pô, ele tem que fazer revisão geral lá. E coloca água lá. Tem que cobrar dele lá, ó. Entendi. E essa parte de trás aqui? É, isso aqui eu arrumo tudo num tapa só. Dou uma limpada, faço tudo aí. Entendi. E você acha que vai ficar quanto, mais ou menos, isso aí? Isso aqui eu vou ter que trocar as peças aqui por causa do problema que deu aqui. Mas não vou ter que trocar o motor não. Entendi. Ela tá aí, deixa eu analisar aqui melhor. Ai, meu Deus do céu. O que eu fiz com o meu carro, mano? Não, é, ela tá aí aqui atrás. Vou ter que trocar o para-choque traseiro aqui. Não tem como desamassar, não. Rapaz... Aqui de lá também dá uma amassada, mas aqui... Aqui eu acho que com polimento eu não desamassar... E desamassar aqui eu acho que dá, talvez. Tem que ver aqui. Meu Deus do céu, velho. E a facada, mano? Fica aí uns 1.200 aí pro senhor. 1.200? Você consegue concentrar isso aí tudo? Não, eu tô fazendo pro senhor aqui porque eu nunca fiz serviço pro senhor, não. Eu tô fazendo pro meu serviço aí, aí dá um desconto basta. Ah, tranquilo, tranquilo então. Se você esperar um pouquinho aí, se quiser, você pode ir empurrando ele. Ah, você já vai mexer aqui mesmo? Eu mexo aqui mesmo. Tem umas peças aqui tudo já. Ah, tranquilo. Eu tô calma aí, só vou terminar de vender uma joinha ali rapidão. Vai mexendo aí, vai mexendo aí. Pode ir lá, velho. O cara vai mexer ali mesmo, velho. Eu achei que eu tinha que levar o carro lá no local lá, mano. Tá doido, velho. Que merda que eu fiz, cara. Vamos vender aqui, vamos vender aqui mais as paradas aqui de ouro. Ouro, prato, diamante. Vai dar uma grana boa, eu acho, hein, velho. O cara cobrou R$1.200 só, mano. Então tá tranquilo, mano. Achei que ia sair uma facada. Eu? Vocês tão ligados? Se fosse lá na outra, hein. Lá na outra? Aquele carro ali, mano, ia cobrar no mínimo uns R$8 ou R$10,00, velho. Mas o cara ali é bom, né. O cara consegue consertar tudo por R$1.200 com aquele desconto. Então tá tranquilo. Eu vou reclamar. Conseguimos vender tudo. Deu R$6.350, mano. R$6.350, conseguiu. O cara deve ter dado um jeito ali no carro. O cara foi rápido, hein, mano. Porra. Aí eu ficou novo. Ah, olha. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Dá uma olhada aí. Rapaz, você é rápido, hein, mano. Aqui eu sou fenômeno. Rapaz, você conseguiu... Trabalha isso. Você sai com a traseira de todos os carros, olha, dentro daquele caminhão lá? Aquele caminhão ali, eu vou te contar. Ele tem um baú gigante ali atrás. Eu coloquei ele ali, ó. Acho que não tem como você ver, não. Tá na greta ali, ó. Tá vendo? Tem uma greta ali. Sim, sim. Entre a rampa e o caminhão ali. Tô vendo. Aquele baú. Ele, meu, fica arco de coisa demais. Rapaz, foi rápido mesmo. Deixa eu te fazer o pagamento aqui, mano. Foi R$1.200, né. Pera aí, fecha a tampa aqui do motor aqui rapidinho. Pra não ter perigo. Tranquilo, não, não. Pode deixar que eu vou fechar. Pode deixar que eu vou fechar. Pode deixar. Vou dar uma fechada ali. Depois eu arranco a tampa aí. Eu fico preocupado aí. Aí, mano. Te dou uma gojeta a mais aí pela ajuda. Pô, valeu aí. Pelo serviço rápido. Muito obrigado aí, irmão. Eu que agradeço. Deixa eu te dar um papo aqui logo, então. Eu tava querendo fazer o seguinte. Tá querendo mudar a calota desse carro, tá ligado? Mudar a calota. E também botar um sufilme no vidro. Você acha que fica mais ou menos quanto aí o orçamento? Pô, orçamento fica baixo. Só que tem que ver se tem lá, né? Entendi, né? Entendi. Não, pode... Não, esse filme... Aham. Esse filme e a calota, né? Exatamente. Não, fica no máximo uns 4 mil reais, no máximo. Estourando. Dependendo da roda, né? E da claridade do filme. Ah, tranquilo, tranquilo. Tá. Depois eu dou uma passada lá na oficina e tal, irmão. Beleza, então. É nóis, é nóis. Muito obrigado aí. Meu Deus aí, bom trabalho aí. Seu também. Alguém entendeu essa? Meu carro saiu com fumaça, quebrado atrás, com vidro quebrado. Arranhado dos lados. O cara me cobra 1.200. Trocar um vidro e uma calota, 4 mil. Aí vocês vão falar o quê? Qual o sentido? Eu não sei qual o sentido, mas... Eu não confio nesse cara, não, hein? Fechar todas as portas. Pronto. Eu não confio nesse cara, não. Eu não vou levar pro carro pra esse cara, não, tio. Depois eu tô até achando que esse cara... Esse cara vai cair uns pedaços ali na frente, velho. Mecânicozinho aí, não sei não, hein? Não sei não, irmão. Vou ter que ir lá naquele mecânico meu de confiança, tá ligado? Vai ter que ser aquele lá mesmo, hein? Então, deixa eu ligar. Então, o negócio é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo. Fui. Fui.